Olá pessoal a CHZ atilha numa movimentação também muito interessante e é provável que a gente esteja aqui numa onda 5 a gente fez uma onda 1 uma onda 2 manda 3 manda 4 pode ser que a gente esteja numa onda 5 que vá fazer ela romper essa faixa resistencial aqui de 027 com picos para 028 e catapultá-la para essa faixa resistencial aqui de 030 ou quem sabe 034 030 se ela travasse aqui nessa sequência de suportes e resistências 034 se ela varar se fosse direto para esse topo aqui ó do dia 16 do 6 que impôs essa Mega correção que tá na memória do mercado e que fez irmãozinho gêmeo com esse fundo aqui ó então é possível que ela vá 034 também mas o fato é isso aqui das duas uma ou 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 isso aqui é uma onda um isso é uma onda dois é uma onda três uma onda quatro uma onda cinco meio aberta ou isso aqui tudo eu manda um a gente tá concluindo uma dois para ir se encarar uma três e nessa faixa de 030 formar quatro e daí sim contabilizar o desdobramento da quinta onda o fato é que uma dessas duas hipóteses vai acontecer porque a nuvem de shimoku segue com a projeção de 26 períodos esverdeada engrossando no Mac de ambas as linhas exponencial curta e lenta se fixaram na banda superior da métrica ou seja os compradores estão no controle tá pessoal na esteira do o aumento de volume da própria negociação de de tokens fans tá bom daqui a pouco eu volto com a análise do shiba token o token nativo da dex exchange e defy shiba swap que roda na rede etéreo daqui a pouco eu volto um grande abraço um grande abraço um grande abraço